Água com limão, aquele copinho de água com limão, realmente funciona? Realmente faz bem? Ou ele faz muito mal? E você tem que tomar água com limão de manhã, em jejum? Você está tomando água com limão em jejum? Não tem que estar com o estômago forrado, que nem diria minha avó? Você está tomando água gelada com limão? Ou água quente com limão? Bom, para você que está comigo aqui até agora, eu peço que você dê o seu like, é muito importante para que mais pessoas assistam esse vídeo. E se você não está inscrito, me ajude aí com a sua inscrição, porque toda vez que eu trago um conteúdo novo, você vai ser notificado. E depois eu também quero que você coloque aqui nos comentários, qual é a sua dúvida, qual o tema que você quer que eu entreviste o meu próximo convidado. É em cima, eu leio, tá pessoal? Eu leio, eu tenho uma equipe, mas eu também leio todo dia de manhã e à noite, eu tenho esse hábito de ler aqui os meus comentários. Então, pode colocar a sua dúvida, pode colocar a sua sugestão aí, tá certo? Água com limão, faz bem ou faz mal? Eu quero falar agora de água com limão. Eu sei que um dos vídeos mais acessados do canal do Dr. Juliano, são os benefícios da água do limão. É realmente comprovado, água com limão ajuda? E ajuda em que? Veja bem, Betete. O pH do nosso sangue é 7,35 a 7,45, certo? Se você toma um refrigerante, o refrigerante é ácido, você vai absorver um ácido no seu corpo. Quanto vai ser o pH do seu sangue? Vai manter igual, 7,35 a 7,45. Ele é fixo, vai ficar nesse valor. Só que o nosso corpo, para manter esse pH depois que você toma o refrigerante, ele vai ter que pegar cálcio do osso, magnésio, para conseguir elevar esse pH, para manter estável esse pH. O trigo, por exemplo, ele tem que pegar ácido, é um alimento ácido, é um alimento que provoca osteoporose. Ele vai acidificar o seu sangue e você vai ter que fazer o quê? Tirar cálcio do seu osso. E existem alimentos alcalinos. O limão é um alimento alcalino. Ou seja, ele é ácido, ele é ácido. Quando você espreme ele mesmo na comida, ele vai ajudar na digestão. Mas na hora que ele cair na sua corrente sanguínea, ele vai ser um alimento alcalino. Ele vai ter um pH maior do que o seu sangue. O seu pH vai continuar igual, 7,35 a 7,45. Porém, por ele ser um alimento alcalino, ele é protetor, principalmente do quê? De doenças, como o câncer, por exemplo. Por que isso? Se eu estiver mais próximo de 7,45, eu estou mais protegido do que estar ácido. Estou normal, do que 7,35. Se eu ingerir alimentos alcalinos, que tem um pH maior do que o meu sangue, eu vou estar protegido. É simples assim, não tem muito segredo, entendeu? Agora, água com limão, se você tomar cedo, você vai estar se beneficiando do alimento alcalino. Ponto final. Se você usar o limão espremido na comida, você vai estar beneficiando do limão, ativando sua digestão e também, porque na hora que ele for absorvido e cair na corrente sanguínea, ele é alcalino. Então, ele é um protetor para o nosso corpo, contra a inflamação, contra a dor. Tudo que você pensar que uma acidez causa no corpo, ele vai te proteger. É claro que ele não é... você faz tudo errado na sua vida. Você tem uma alimentação inadequada, tem uma vida errada, não é uma água com limão que vai te salvar. Você tem que entender que é o conjunto da ópera que faz a saúde ir para frente. Então, a água com limão é um associado das pessoas que pensam em ter qualidade de vida, ter saúde. O médico faz medicina integrativa, ele orienta o seu paciente a consumir água com limão ou espremer um limão na sua refeição. Agora, eu tomo água de limão assim que eu acordo, em jejum? Então, logicamente, durante a refeição a gente já entendeu que não se deve tomar água com limão. Na hora que eu vou dormir, também tomo água com limão ou não? Ou seja, qual é o melhor horário para se tomar água com limão? Eu acho que cedo, na hora que você acorda, você pode pegar uma água com limão, você pode pegar um extrato de púrcuma longa associado à piterina. Abre seu comprimido, faz um shot, coloca um pouquinho de gengibre. Você inventa, você faz um shot anti-inflamatório. Se está em jejum, você vai receber um shot anti-inflamatório antes do café da manhã. Ou se você tiver possibilidade de furar alguns cafés da manhã durante a semana. O jejum intermitente, a gente sabe que tem uma ação extraordinária no nosso corpo, muito importante em relação a detox natural, autofagia, limpeza de sujeira. Você dá tempo para o seu corpo respirar, não fica bombardeando ele de comida. Então, você pode usar água com limão do jeito que você quiser. É, mas eu oriento os meus pacientes a usar um limão ou dois limões espremidos pela manhã. Água morna, água gelada, não importa, com um corpo, o que ele quiser, tá? Mas ingira, por quê? Vai ser bom para a sua saúde, o alimento alcalino. Já é praticamente multivitamínico, né? Sim, tem minerais, tem magnésio, tem potássio, tem vitamina C, principalmente. Então, tem bastante benefício fora do que nós estamos falando e, de uma certa maneira, também ajuda a gente a ter saúde. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL